Moçada, como é que tá a mistura? Olha aqui, o que que tá vamo aprontar hoje? Rapaz do céu, aqui já foi um dinheirinho hein? Pra ir de vestido ó, a gente vai trocar as lanternas da caminhonete, as luzinhas da lanterna Chique demais né? Isso aqui ó, na internet tem um pacotinho que vem com isso aqui tudo né? Esse aqui ó, é a luz ali interna da gabine, que é a luz em cima lá no teto Essa aqui é a luz da ré Essa aqui é uma luzinha lá da frente do farol Eu vou mostrar pra vocês qual que é essa luz aqui ó Essa luzinha aqui É essa menorzinha aqui Aqui é a luz alta da caminhonete E essa aqui é a luz baixa E essa aqui, como se fosse um DRL da caminhonete É uma luz de posição Esse aqui é o pingo da placa Ela vai fazer a troca da luz da placa também Aí vem essas daqui Na internet eu já vi gente colocando essas daqui Que é a da ré Ela é branquinha né? Então eu já vi gente colocando ela aqui né? Na ré que fica branco E já vi colocando aqui na Na de Na de freio Porque como é vermelha em volta A luz branca Ela fica vermelha aqui também Só que eu resolvi Comprar uma de cada cor Pra não inventar mal uma moda né? Essa aqui É vermelha Ela é própria Ela é uma luz vermelha Essa aqui É uma luz branca Super branca Essa daqui E essa aqui É uma luz laranjada Pra seta Eu tenho mais um Mais umas dessas aqui Dentro daquela caixinha Pra mim colocar na seta Da frente Depois eu vou colocar E essa daqui A gente vai colocar aqui mesmo Beleza? A diferença dessas Dessas lanças Trâmpada É esses Encaixezinhos aqui Essas bolinhas aqui Esse aqui é a diferença Beleza? Nós vai montar aqui E nós já Nós já avorta aqui Pra vocês Ou eu vou gravar Vou decidir aqui Aí Achei uma posição aqui Na tampa da caminhonete Vamos ali tirar o farol Pra vocês verem Assim ó Eu acho que Ela geralmente Vem com essa aqui Pra tirar Chavinha 7 Só que aquele Parafuso ali Debaixo Já deve ter sido Trocado Porque tá Como 8 Ali Então vamos tirar De cima Primeiro E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, não é muito difícil tirar o farol da camoneta, vamos lá, vamos torcer ele aqui, vamos ver se dá pra vocês verem, tem uma travinha aqui, vamos torcer ele, clipe, torce, tirou o primeiro, aperto, torce, tirou o segundo, aperto, torce, tirou o terceiro aí, olha aqui como é que ele é, ela tem essa parte aqui de baixo também, vermelha, porém, não tem nada, dá pra pôr, se você quiser, faz aqui, uma ideia que eu estou tendo, eu vou ver depois, faz aqui como meia luz, ela fica acesa na meia luz, e aí quando freia, em vez dessa aqui ficar forte, ela também pode ficar forte, porém, colocar mais um soquetezinho aqui, quando frear, fazer aqui acender também, que aí ela fica uma lanterna mais bonita, acho que vai dar uma diferenciada, né? Bom, mas aí pra vocês verem, ó, vou pegar a seta que é laranjada, porque aqui dentro não tem laranjada, se colocar uma luz branca, vai ficar branca aqui dentro, não tem nenhum refletor laranjado aqui dentro, a luz tem que ser laranjada, vamos tirar ela, ela tem esse detalhe aqui, ó, a de seta, esses pinhinhos é diferente, ó, a de seta é própria com a seta, não tem nenhum, essa aqui é da seta, essa aqui vai ser a da ré, a da ré, a da ré, vai ficar esse pinhinho ou esse aqui, mas eu não lembro mais, deixa eu ver esse outro aqui, vou ter que botar aqui pra acender, deixa eu deixar de freio essa aqui, mas olha aqui, pessoal, tá dando diferença aqui, ó, no anúncio tava escrito que era pra freio, né? Vamos ver, vamos colocar aqui, colocada aqui a de freio, e a última é a de ré, que é essa menorzinha aqui, eu ia acender a minha luz. E aí 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 Eu acho que essa bundinha diferente aí Não vai dar certo aqui, hein, cara Comprei essa vermelha aqui, ó Essa aqui tá com freio Essa aqui tá, é Com freio apertado Não sei se deu muita diferença Mas é bem forte É que freio, vai ter que ser a antiga, hein A causa dessa aqui, olha só, hein Não deu certo, o anúncio não tava Não tava correto o anúncio, cara Vamos ligar o fisco Amarelinho o fisco Ficou vermelho Amarelinho Vamos ver se a gente colocar uma branca aqui No fisco A branca não tem o mesmo pininho, ó Não dá certo A do pisca É a do pisca A branca da época Pode ser essa aqui Ou essa daqui Nossa Dá pra ver a diferença na câmera É muito forte Olha A diferença Dá certo Deixa eu montar a lanterna aqui Pra vocês verem Deixa eu montar a lanterna aqui 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 Olha aí Eu acho que ficou mais forte Pelo menos a da ré aqui E a seta também Esse farol tá um pouco branco, sabe? Eu vou acabar trocando esse farol Vou comprar um E vou pintar Porque tá meio brancão esse farol aqui, cara Bom, pessoal Eu vou dar uma estudada aqui Aí eu já vejo aqui, eu tô vendo que o vídeo tá ficando longo Capaz que essas Luz aqui Interna eu faço em outro vídeo Essa aqui é da placa Hum, essa aqui tava aqui Eu devia ter testado com aquela ali Mas eu vou dar uma estudada aqui E eu já volto Essa lanterna aqui Ela tá com a ré E com a seta Com aquele LED Aquele LED lá de Eu não sei quantos volumes que é Eu acho que é 33 LED aquele lá A diferença aqui agora Pra essa lanterna aqui Que tá com tudo original A impressão que eu tenho aqui Que a câmera não tá conseguindo passar Aparentemente É que essa ré aqui Ela tá branca A luz tá branca, branca, branca E aquela ali Tá um pouco amarelada A seta No dia Dia parece ser igual Eu vou falar pra vocês Não dá pra ver muita diferença Aqui dentro Tá certo que esse farol aqui Ele tá um pouco queimado Mais que esse aqui Esse aqui tá mais clarinho Tá mais bonito Com cara de novo Aquele lado não sei Deve ter queimado o verniz Porém Aparentemente A da seta Por enquanto Eu não recomendaria Tá igual Eu tô vendo que o vídeo Tá ficando grande Então eu vou trocar Depois A da seta aqui da frente Olha só como é que é Essa aqui É o mesmo farolzinho lá E eu tenho mais duas setas Pra usar Aqui no farol da frente Então eu vou trocar Aqui sim Eu acho que vai dar Uma diferença boa Porém A traseira Não há muita coisa Eu vou ver de noite Se eu achar que de noite Ficou melhor mesmo Aí eu trago o vídeo Pra vocês Mas se não Vai ficar por isso mesmo E essa luz vermelha A luz do freio Não vai dar certo Por causa que O anúncio diz Que é Luz vermelha Dois polos Mas aqui Um polo só E vocês viram Que é vermelho né E é um polo só Enganado Beitado Obrigado aí Americanas Mas Deixar ela aqui Às vezes serve Pra alguma coisa Essa luz aqui Que veio Pra ré E essa luz aqui É branquinha também Eu já tinha Vida interna Essa luz aqui Se você tem uma caminhonete Eu não vou indicar Porque eu coloquei ela Ela brilha menos Que isso aqui Ela vai brilhar Menos que esse branco E qualquer Tremedeirinha Ela já sai Do lugar Ela é muito leve Ela não tem nem peso Você coloca ela No buraco E ela fica Rente ao soquete Qualquer mexidinha Ela dá uma mexidinha Assim Ela já Já desliga Já pega Volta Apesar de ser vermelha Não é pra feio Pelo menos Da S10 Então o que que eu vou fazer Eu acho que pra mim Utilizar ela Eu vou colocar um outro Soquete aqui embaixo E vou passar ela pra cá Com esse soquete Diferente Aqui fica Com a meia luz E quando eu pisar No freio Como essa que tem um polo Não tem como dar dois comandos Nela Quando eu pisar No freio Vou fazer essa aqui Acender junto com essa aqui Ela vai ficar aqui E aqui acesa Porque tem lugar pra pôr Pegar um fio de cima Aqui de quando é Luz Luz forte Colocar aqui né Quando pisa no freio Que ela vai acender Eu vou acabar Dando utilidade Pra essa aqui Mas a luz de freio Esse farol aqui Diferente de outros Apesar de ser bem clarinho Não dá pra Tirar muita diferença Se é LED ou não Que tá lá dentro Tá vendo Só a cor mesmo Que muda Aqui tá mais amarelo Aqui tá branco Mas não dá pra ver O LED dentro E aqui também Não dá pra ver O LED dentro A camada Que ela tem lá dentro De alumínio Estaca bem Beleza pessoal É isso aí Eu vi que o vídeo Ficou grande aqui Então eu vou parar aqui Eu vou fazer o outro farol Aqui tudo certinho Aí no outro vídeo Eu vou trazer pra vocês Desse aqui E aí Se acontecer alguma coisa Eu dou mais um parecer Sobre essas luzes aqui Beleza Deixa o like aí Se gostou do vídeo Ajuda o canal Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí